é isso aí pessoal a motoca aqui é uma coisinha simples mas vai ser legal mexer nela aí a motoquinha agora que eu vou saber que um realmente essa moto tá tá seis anos acho que cinco anos cinco ou seis anos parada a moto parada parada de tudo os pneus murcho esses pneus eu acho que vou ter que arranjar alguns pneus para colocar nela vamos ver acho que vai ter que colocar os pneus e comprar o pneu e aqui tem umas bancadinha você vê que a moto caiu tá vendo caiu aqui o punho aqui deixa eu melhorar um pouquinho aqui a claridade tá aqui o manete né o punho também a frente dela essa parte é um pouquinho para cá é um pouquinho desalinhada vamos ver o que aconteceu só desmontando pra gente saber de repente pode acontecer alguma coisa como de repente não aconteceu nada vamos dar uma olhada tá aí ó a motinha aí vamos tentar ligar ela para saber quantos mil quilômetros ela tá e ela é 2015 é uma moto já mais antiguinha vamos ver tô tô curioso para saber como é que ela tá como eu falei para vocês foi uma compra cega né o cara me falou tá ok ela parou de funcionar ele teve uma queda aí né parece que ele encostou no carro o carro encostou nele aí caiu machucou e teve uma queda então vou começar com a toca de óleo depois eu vou levar essa bateria eu acho que a bateria já vai ter que trocar porque ela tá muito tempo parada deve ter colado as plaquinhas direitinho então mas eu vou de qualquer jeito vou tirar ela e levar ela para carregar se por acaso ela pegar um pouquinho de carga e der para tentar funcionar a moto e ficar fazendo os testes depois a gente troca a bateria bota uma bateria nova que agora já teve uns gastinhos aí né vai ter que fazer uns gastos aí então não dá para gastar tudo agora então é isso depois eu vou dar uma revitalizada nela então vamos lá vamos começar a mexer aqui então é isso aí vamos ver como ficou o óleo ficou a noite que eu estou descendo aqui ah não sei se eu falei para vocês né uma xre 300 então vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui nela já tirei a tampa o filtro é o olho tá um pouco escuro assim vai estar com um mas tá bom não tá ruim não assim seis anos parado não dá para ligar ela com esse óleo de jeito nenhum e se alguém falar que dá para ligar tá ok essa pessoa aí pode ligar na moto dele e essa aqui não essa aqui a gente vai tirar colocar um óleo novo colocou o óleo novo trocou tudo direitinho filtro e óleo aí dá uma funcionada roda aí uns 300 quilômetros mais ou menos baixa tudo de novo tá e vamos trocar o óleo todo de novo botar outro óleo novo outro filtro novo eu não confio de jeito nenhum é como eu já falei o óleo tá no filtro principalmente o óleo é o coração da moto então a gente é o sangue né da moto então a gente tem que cuidar então vamos lá vamos ver como é que é como é que tá isso aqui então vou começar a depenar a moto porque eu preciso ela o mais pelada possível para olhar tudo como é que ela tá o lambreta meu ajudante tá ali ó já tá ligadinho no paninho dele ali ele fica me dando as ordens vamos trabalhar vamos tirar vamos tirar a tampa lateral aqui fechado aberto puxa sai aqui vem as chaves da moto um kit de emergência né de chaves da moto aí tá aqui isso é bom vamos tirar aqui a aqui é chave 8 vamos achar ali além agora aqui vamos tirar com calma vamos tirar aqui os cabos aqui dá acesso a bateria vamos conectar os cabos aqui ó vamos lá todos nós vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vou tirar o negativo agora. Sempre coloca o parafuso em um lugar de um outro. Tirou o positivo, tirou o negativo. Aqui é uma chave 10. Tirou. Tirou a travinha. Vamos ver se a bateria sai. Aqui está a bateria. A bateria está fora. Vamos guardar. Eu estou depenando aleatoriamente porque vou ter que retirar tudo da moto. Então estou com a chave 10 na mão. Estou saindo tirando tudo. Está vendo? Aqui tem um arranhadinho, está vendo? E a moto cai para o lado de cá. Agora vamos tirar essa lateral aqui. Tchau. 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 Mas beleza, já tiramos aí, pessoal agora eu vou tirar o tanque, vem comigo. Tchau, tchau.